Salve galera do canal em 4 e 2 Rosa aqui nos fala de novo, sou o Eduardo Bom galera, hoje eu tô aqui com o Venâncio Tavares, obrigado Venâncio Tavares pelo seu comentário Ele colocou, meu carro tá na gasolina e mesmo assim anda gastando a gasolina do reservatório De partida frio né, aqui de partida frio, aos poucos Tá certo ou tá errado? Bom, ele destacou que aos poucos Bom, Venâncio, vê bem, eu já respondi aqui a ele Se é pouca coisa e demora pra isso acontecer, beleza, normal A central de injeção, ela envia um pulso pra cá, né, uma alimentação pra esse solenoide Que ela abre aqui, né, ele faz ele abrir Pra ir consumindo de pouquinho em pouquinho essa gasolina daqui Pra ela não ficar velha, isso é um sistema que tem no carro Mas pode ocorrer o que? Dessa solenoide, essa minha aqui já tá com um probleminha, beleza? E você foi bom ter comentado isso aí Dela ficar travada aberta, se ela travou aberta, o que é que ocorre? O motor vai puxar através do vácuo dos pistões, através aqui do coletor de admissão Dessa mangueira aqui, né, que é essa aqui de cima Ele vai puxar um vaca aqui E consequentemente ele vai puxar o combustível que tá aqui, beleza? Esse meu reservatório eu deixei mais ou menos aqui Já tem um tempinho, beleza? Aí o que é que ocorre? Ele tá, ó, tá vendo? Lá embaixo, ele tava mais ou menos aqui, encostando por aqui, ó Ele tava mais ou menos por aqui Dá até pra ver a gasolina por aqui E ela foi embora Bom, galera, o que é que ocorre? Essa solenoide, ela com certeza já tá aberta O carro tá, como ele falou também em outro comentário Ele respondeu aqui embaixo O seguinte Ele já respondeu aqui, ó Quando ele fica muito parado Quando o doador dá a partida Ele dá umas tremidas e logo fica normal Dá a impressão como se tivesse saído o ar Quando melhora, sabe, tipo, engasgando Será que tem a ver? Pode ser a mistura muito rica por causa da partida frio Bom, também, Venâncio Pode tá ocorrendo isso aí No momento da partida frio Que o solenoide abre Talvez, não sei, na sua região se tiver muito frio Pode ser que, como ele também travou aberto Pode tá, já tá com defeito, né Como esse meu aqui Ele tá deixando passar muito a gasolina pra lá O carro dá essa tremida mesmo Porque aí o motor tá trabalhando aqui Os bicos jogando o combustível na proporção correta Aí, de repente, sem querer O motor vai puxar aquilo ali Então, ele vai dar uma tremida E a central de injeção, ela vai corrigir isso aí Depois que fizer a leitura da sonda lambda Pode ser um problema? Sim, isso aqui também dá esse problema Como eu te falei Essa minha aqui eu vou trocar Isso aqui não tem pra onde correr Até porque isso aí também flui no consumo, né Porque aí o motor vai ver que tem alguma coisa errada Vai tentar corrigir aqui nos bicos Entendeu? Principalmente na partida frio Ele pode aumentar ou diminuir aí A vazão dos bicos e tal Tentar enquadrar aí o regime de trabalho aqui Do conjunto, né Dos bicos injetores e tal Pra fazer misturar combustível Virar estequiométrica Na proporção que deixa o motor trabalhar bem Beleza, pessoal? Não gosto de usar essas palavras técnicas não Que aí vocês não entendem Mas depois eu explico o que é isso, beleza? Então, é videozinho rápido Essa válvula solenoide Se der problema Geralmente dá esse probleminha aí Dá esse sintoma aí Ele vai consumir esse combustível E tá do reservatório rápido E dá uma tremida na aceleração Dá alto consumo, beleza? Principalmente nas partidas a frio Enquanto o carro não atinge 90 graus Aí ele não Ele não Ele não normaliza, entendeu? Então pode ser isso Sim, beleza? Foi muito bom você ter observado E obrigado aí pelo seu comentário Mais uma vez eu quero agradecer a atenção de vocês Desejar a vocês Fiquem com Deus Forte abraço Até o próximo vídeo se Deus quiser Valeu, obrigado Fui!